fala galera beleza então aqui no retornando para casa então a mais ou menos uns 500 km agora da nossa cidade então passando pelo então no mato grosso do sul o campo grande tá aqui atrás né nosso sentido paraná estado de são paulo paraná e nós abasteceu aqui não havia posto de bandeira nada e a gente teve que abastecer porque quem talvez não tenha rodado para o mato grosso do sul mato grosso não conheço as estradas aqui são bem distantes uma cidade de outras justamente por causa do do estado tem muita plantação e fazenda de pecuária de gado então é só essas retas aqui literalmente infinitas né você roda 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 e não vê uma cidade e a gente abasteceu no posto precisava realmente abastecer não tinha como porque senão você ficar na estrada para a mão a gente precisava abastecer como eu já rodei para essa região outras vezes quando eu já vim para cá eu conheço que é bem distante é esse descampado que você tá vendo aqui ó a minha direita e a minha esquerda mesma coisa só vê pasto e aí para não ficar na mão porque já aconteceu uma vez que eu vim de moto para outra região foi região de dourados para o sul também é assim e acabei que quase eu fiquei na estrada sem gasolina por minha sorte graças a deus consegui chegar numa cidade cheguei na cidade com se tivesse 2 litros de combustível no tanque era muito e aconteceu que eu abasteci nesse posto e a moto começou a falhar e tá falhando ainda eu tenho aqui ainda de autonomia deixa eu dar uma olhadinha aqui eu tenho mais 180 quilômetros para rodar com a gasolina que tem esse tanque é o que tá me informando ali no digital eu tô rodando a 120 km por hora essa velocidade cruzeiro que eu tô eu tô ligando o piloto automático né deixa o livre no 120 km só que se eu preciso tirar para fazer uma retomada uma trafassagem chamar no acelerador vai acontecer aqui vai acontecer que a motocicleta vai pipocar se eu chamo se eu acelero a moto suba a velocidade para fazer uma outra passagem devagar vou dizer assim lentamente eu vou subir na velocidade ela vai normal agora se eu puxar mesmo rolar o cabo para fazer uma ultrapassagem rápida ela vai começar a cortar começa a cortar gasolina batizada né gasolina ruim nunca fez isso a moto todas rodovias que a gente rodou no Paraná a gente só abastece em posto de bandeira mas dessa vez não tinha posto de bandeira era cutinha rodaram dessa forma aí com essa gasolina que tinha então a gente vai ter mais 180 como eu falei para rodar e a gente vai procurar um posto de bandeira para encher o tanque eu vou torcer para que essa gasolina que dê que está aqui no tanque deu para a gente chegar no Paraná e eu vou assistir no Paraná a gente não roda à noite de moto justamente por isso aí que você está vendo eu tenho que ficar desviando de buraco ondulações a gente só roda não é duplicado né a gente só roda em rodovias à noite em locais que a gente já conhece no caso do Paraná e Santa Catarina que a gente já conhece a a rodovia no caso ali da BR-101 a 376 a 369 rodovias assim que a gente já tem costume de passar quando a gente vai para o litoral a gente vai pela 101 então é eu faço esse trajeto aí todo ano e de moto várias vezes a gente já conhece agora uma rodovia aqui na MS a gente conhece a região mas como é escola safra tem muito caminhão que você vê aí passando para a capital ou até mesmo que vai subir para quem vai para subir para Cuiabá e a gente a gente conhece a rota mas a gente sabe que tem muito buraco o que a gente procura não vou chamar a moto cortando como se fosse vela então tem que aliviar a mão para ir subindo velocidade devagar não vai então é isso a gente a gente saiu de dia agora são 10 para as 2 da tarde vou parar lá já é uma hora mais 2 para as 3 olha só o tanto que a gente já está rodando a gente vai procurar algum local para para almoçar nessa hora eu não sei não se vai ter almoço a gente queria almoçar e abastecer a moto mas não tem um posto aqui de confiança de bandeira então o jeito vai ser o que a gente parar a gente vai parar na hora que der e comer alguma coisa aí na estrada assim esse é o almoço né mas tudo beleza né vamos tocando quando chegar em em Arapongas no Paraná nossa cidade a gente vai aproveitar e vai colocar da Lusolina Podium né que é uma gasolina premium já melhor vai dar uma equalizada aí né na injeção o problema é esse se você roda com gasolina boa e aí você vai para outros estados ou até mesmo para outras cidades de repente você não encontra gasolina Podium que tem uma octana maior uma octanagem maior e aí você fica na mão né que é refém da qualidade que você vai encontrar por aí gasolina Podium que é um valor maior sim só que a moto fica outra para andar o rendimento o km a lenta da moto parece que a moto nem está ligada fica lisinho fica bonito a lenta o cara está desviando de buraco aí também porque eu ia tirar para passar e aí ele já jogou para o meio da pista como é que é não dá para andar atrás de caminhão caminhão carro você não vê se tem um buraco aqui na frente ele vai passar você vai ver vai até em cima por isso que eu não gosto de andar na traseira na rabeira de ninguém se de repente também você não tem que esperar de repente solta alguma pedaço de rodado para barro qualquer coisa que seja de um caminhão já aconteceu isso comigo no carro de carro e aí eu estava a uma distância de uns uns 30 metros feito com eu estava uns 30 metros e eu acho que talvez já tinha um pedaço de rodado do caminhão na rodovia né e aí com o vento o caminhão levantou esse pedaço de rodado levantou bem alto altura assim mais ou menos do teto do carro só como eu já estava um pouco em distância distância aí ele desceu né pro chão pegou no meu farol de milha lá do direito do carro quebrou na hora na hora então não tem como ficar andando atrás igual aqui ó você vê né o pior besteira é ficar atrás de carro caminhão ônibus qualquer coisa seja eu já já rodo de moto piloto moto há mais de 30 anos então graças a Deus nunca sofri nenhum acidente graças a Deus e e a gente vai vai acumulando bagagem experiências né olha cara o pasto ali na minha direita o boi chega a ficar um pontinho branco parece um giz então olha aí ó cara ó opa parece que é um posto shell aqui hein na nossa frente se for um posto shell ô vai ser legal hein pra abastecer aí é caramba cara porra demos sorte aqui hein de encontrar esse posto aqui que beleza gasolina não é barato aqui não R$ 5,99 mas tá bom vai ser aqui mesmo bem mais caro que lá no no Paraná vou colocar a poça de bandeira ah V-Power não né vou colocar comum né vou baixar aqui a suspensão pra descer é melhor aí show de bola vamos completar pode colocar comum sou a Brick descompletar por favor a gente tava no sítio então sujou mesmo é mas é isso aí galera valeu um abraço a todos a gente vai encerrando por aqui pra mais um vídeo aí um abraço a todos até mais tchau 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 e até a子 Obrigado.